Quanto devo cobrar na roçada? Qual é o valor do metro quadrado? Eu vou mostrar pra você uma conta que acho que você nunca fez e nunca ninguém te falou de quanto que a sua máquina custa a hora trabalhada. Vem comigo, vamos fazer essa conta junto. Fala meu amigo jardineiro, tudo bem com você? Eu sou o Adriano Robson, vendedor técnico da Máquinas do Brasil e Peça do Jardineiro. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde eu tento passar pra você um pouco do meu conhecimento, todo ele na verdade, que eu adquiri nos últimos 10 anos da minha vida no ramo da jardinagem, da manutenção de roçadeiras e motosserras. Sem muita delonga, eu vou falar com vocês hoje, eu vejo uma dúvida muito forte aí nos grupos do Face, nos grupos do WhatsApp, do pessoal perguntando quanto que deve cobrar do serviço da roçada. Eu sempre vejo lá o pessoal manda, ah, um terreno 20 por 30, quanto que eu tenho que cobrar? Um terreno isso, terreno aquilo. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas contas que a gente precisa fazer. Claro que essa conta varia de região pra região, dependendo dos valores aí. Você pega aqui, nós estamos em agosto de 2021. Aqui em Curitiba, o preço da gasolina hoje está em torno de R$5,40, R$5,50 dependendo do posto. Mas eu soube de postos, por exemplo, no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, que é muito caro, a gasolina, que está próximo a R$7,00 o litro. Então, varia muito, né? Você fica questionando ali nos grupos qual o preço que deve cobrar. Infelizmente, não tem como ter uma média, né? O que eu indico pra vocês, pessoal, é pra você cobrar o preço do teu trabalho. Você tem que ser reconhecido pela qualidade e não pelo preço. O pessoal tem que vir atrás de você porque fala, poxa, o fulano lá, ele cobra um pouco acima da média, mas ele é muito bom, ele é muito profissional. Então, isso é primordial, né? É melhor você trabalhar tendo uma renda bacana, um valor bacana, do que você trocar 6 por meia dúzia. E eu vou mostrar uma conta aqui pra vocês, até eu vou pegar minha colinha aqui, do custo que é aproximado uma hora de trabalho da sua máquina, apenas da máquina. Então, pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu levantei alguns custos aqui, eu vou precisar de uma cola porque é muita coisa, e eu vou passar pra vocês só pra vocês terem uma ideia aí da hora trabalhada da sua máquina. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que uma máquina hoje, essas importadas aí, uma Toyama, uma Kawashima, uma Tecna, ela custa em média mil reais, certo? Então, a máquina, essas máquinas, elas são indicadas pra uma vida útil de mil horas. Se a gente for dividir por hora trabalhada, vai dar em torno de um real a hora, né? A gasolina, como eu falei, aqui, ela está em torno de 5,50 o litro. A máquina, ela consome mais ou menos um litro a hora. Então, já pode jogar aí mais ou menos 5,50 por hora de trabalho, né? O óleo, dois tempos, varia muito de região pra região, mas vamos usar o exemplo aqui de um óleo de 25 reais. Se você for utilizar a mistura ali, corretamente, cada 20 ml vai custar em torno de um real. A lâmina, dependendo da lâmina, uma lâmina, duas pontas, três pontas, ela custa em média aí 30 reais. Vamos dizer que ela dura em torno de 150 horas de trabalho, o custo por hora vai ser de aproximadamente 20 centavos. Um cinto, um cinto desse, talvez um cinto mais simples, ele custa em média 60 reais. Vamos dizer que ele aguenta 300 horas de trabalho, o custo dele vai ser aproximadamente 20 centavos. Carretel, o carretel mais básico, que o pessoal mais gosta na roçada, é o carretel manual. Ele custa em torno aí, pessoal, de 45 reais, um carretel desse, e ele dura em torno de 150 horas. Então, vamos dizer que ele também custa 30 centavos por hora. O fio de nylon, pessoal, é algo bem variado, vai variar muito do que você vai roçar, onde você vai roçar, mas vamos partir da ideia, né? Que o fio de nylon seja um fio de nylon bom, e aguenta trabalhar uma hora, aí você gasta aproximadamente 20 metros desse nylon. Lembrando que são aproximações, né, pessoal? Porque tem nylon mais barato que vai durar menos, nylon mais caro que vai durar mais. Então, vamos dizer, por exemplo, que um rolo de um fio de nylon, hoje, de 300 metros, está em torno de 150 reais. Então, se você for utilizar 20 metros, né? Ele vai dar aproximadamente aí 10 reais de nylon, né? Vai dar uns 50 centavos por metro, um real por metro, dependendo do local. Então, ele vai dar em torno aí de 10 reais por hora trabalhada. A manutenção da máquina, pessoal, vamos partir da ideia que essa máquina seja feita apenas manutenção preventiva nela a cada 300 horas. Pode ser que seja um pouco mais, 500, 600, né? Pode ser que seja feita uma manutenção corretiva na máquina, que vai aumentar ainda mais esse valor. Então, vamos dizer que essa máquina, a cada 300 horas, uma manutenção preventiva nela, você gasta em média 150 reais. Cada hora, vai dar em torno aí de 2 reais, né? Então, pessoal, se você diluir tudo isso, eu vou pedir até para a edição colocar aqui os valores do lado. Se você for parar para pensar, então vamos recapitular aqui, ó. A máquina, 1 real. A gasolina, 5,50 por hora. O óleo, 1 real por hora. A lâmina, 20 centavos por hora. O cinto, 20 centavos por hora. O carretel, 30 centavos por hora. O nailo, aproximadamente 10 reais por hora. A manutenção, aproximadamente 2 reais por hora. Isso tudo, pessoal, deu um custo de 20 reais a hora trabalhada, apenas da sua máquina, certo? Eu não estou colocando aqui, até escrevi aqui embaixo que eu não estou colocando aqui valor que você vai gastar de combustível para ir até o local do trabalho com o seu carro, com o seu veículo, né? O translado. Não estou colocando aqui perneira, avental, não estou colocando cartão de visita, alimentação, ajudante que porventura você possa ter. Não estou colocando aqui, talvez, se você tem um soprador, se você precisou comprar um rastelo, alguma coisa nesse sentido, né? Não está entrando nessa conta, porque eu quis que fosse feita uma conta apenas do valor da hora trabalhada da máquina. Então você precisa fazer esse tipo de conta para você achar aí, mais ou menos, um meio termo e um valor justo para que você possa trabalhar de uma maneira bacana, né? Uma maneira que seja interessante para você também, né? Eu vejo o pessoal trocando muito 6 por meia dúzia. Às vezes você cobra um preço muito baixo, muito barato, e acaba tendo que fazer uma manutenção na máquina, alguma coisa. Infelizmente, você trocou 6 por meia dúzia. Certo, pessoal? Eu queria mostrar essa conta para vocês, para esclarecer dúvidas aí. Comenta aqui embaixo quanto que custa a hora da sua máquina, qual que é o modelo dela que você está utilizando. Passa esse vídeo aí para o seu amigo jardineiro lá que está querendo cobrar mais barato, está querendo cobrar mais caro. Passa esse vídeo para o pessoal que fala que você está muito careiro, para eles entenderem um pouco mais o custo que isso tudo tem, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Essa foi a minha opinião. Caso você tenha um outro valor aí, você chegue em um outro valor de hora trabalhada, comenta aqui embaixo que a gente vai ficar feliz em saber. Certo, pessoal? Por hoje é só. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.